Ah, tem tanto tempo que eu não venho nessa obra que você deve estar aí pensando Meu Deus, como evoluiu rápido? Mas tem uns três meses que eu não filmo aqui pra vocês Nesse momento, Fiona está lambendo a minha canela aqui É um misto de prazer com... Meu Deus, quanta barba! Fiona é a cachorra do mestre de obras que vem pra cá Isso, que delícia de joelho gostoso E já estamos muito avançados Porque nos últimos três meses andou muita coisa apesar de toda a chuva Por exemplo, todos os rebocos da casa já estão prontos, você consegue ver? Os requadros das portas estão quase todos prontos A gente já está com contramarco pra receber a esquadria em vários lugares O contrapiso também já está pronto, vamos mostrar pra vocês E Fiona continua lambendo o meu joelho Que canelinha gostosa, desistiu, só porque eu falei Ó, aqui nos quartos não apenas já temos contrapiso prontos em todos os cantos Como também temos gesso E esse gesso que vocês estão vendo aqui, ó Ele não é aquele gesso rebaixado que geralmente as pessoas fazem Lembra que a gente falou que a gente não vai ter teto rebaixado? É na laje direto o gesso, como se fosse um reboco Só que já fez com gesso pra dar um acabamento mais bonito E aí, ó, quem acompanhou a série aqui Se você não acompanhou, você pode ver nesse vídeo aqui Que eu não sei se é aqui ou se é aqui Num card aqui, você vai ver que a gente colocou luminárias Que vão direto na laje, parecendo que a gente rebaixou o gesso Mas não tem nada rebaixado aqui Vão ter três lugares com gesso rebaixado Que é o meu escritório, o escritório do Aureo e a sala de TV Ali, ó, as luminárias vão entrar aqui Direto no gesso Eu tô rindo aqui muito Porque a Fiona é um potente lugar E ela continua lambendo meus joelhos, gente Eu devo ser muito gostosa mesmo, não é mesmo? Então, tinha uma preocupação Na verdade, era uma previsão que os engenheiros já haviam feito Na época que a gente decidiu que ia aterrar um pouco do terreno Pra fazer a casa que era Olha só, quando a gente rebocar as paredes Vai aparecer algumas rachaduras Vão aparecer rachaduras Não é pra vocês ficarem preocupados Isso é normal Quando a gente faz um aterro muito grande Como vai ser o de vocês Que a gente fez um aterro alto e num espaço grande, né? Por mais que a gente tenha aproveitado o declive E aí, aconteceu mesmo Vou mostrar pra vocês Só que só uma rachadura grandona No meio do processo aqui No meio da sala Na parte que é mais aterro E isso acontece por um motivo muito específico O que é? A terra, ela vai se assentando depois que você aterra ela, né? Por mais que eles soquem E jogue água E tente fazer ela ficar mais assentada possível À medida que vai colocando pesos na casa Ou seja, a laje A caixa d'água O telhado O contrapiso Tudo isso é peso em cima da área que foi aterrada Isso vai fazendo com que a terra vai se assentando mais ainda Até ficar no ponto que ela vai ficar Inclusive, a chuva pode ter sido muito boa pra gente nesse sentido Porque ela é mais um peso E ela ajuda a terra a assentar mais ainda Especialmente antes de colocar o contrapiso, né? Quando a chuva tava indo direto E aí apareceu apenas essa rachadura Eles vão passar o reboco de novo Tá tudo certo Vai consertar E beleza Não significa que vai dar outras rachaduras Eu acho importante contar isso pra você Porque às vezes o engenheiro não te explica E você fica apavorado aí na sua casa aterrada, né? E a lamira Ela ainda está presente Atenção Aí, ó, aqui a lavanderia Olha lá o contramarco colocado certinho Onde vai a esquadria Aqui o requadro da porta certinho Menos essa parte aqui que ainda não foi feita Mas de resto tá certinho já, ó Excelente Ó, eu não vou subir lá pra mostrar o telhado pra vocês Mas ele tá todo pronto As caixas d'água estão todas instaladas Tem algumas partes ainda que ficaram sem telhado E ainda não tá pronto lá em cima Que é exatamente onde a gente tá agora Aqui na varanda Onde vai ser só a hipermeabilização E lá na garagem também A gente não colocou telhado Vai hipermeabilizar Passar uma espécie de borracha lá em cima Isso ainda não foi feito Por um motivo muito esperto e inteligente Que os engenheiros sacaram Que é Depois que você faz a hipermeabilização É muito complicado subir e pintar, por exemplo Então eles sacaram que a ordem tinha que ser inversa E aí semana que vem Vem um cara pintar a parte externa da casa em cima Você pode ver aí nessa imagem Que a casa é feita em blocos Uma espécie de blocos em cima Como ela é caixote Ela tem uma volumetria Que dá diferença Então o cara vai vir e pintar Essa parte de cima externa da casa Depois vai hipermeabilizar E aí não vai gerar treta Nem pro cara que hipermeabiliza E nem pro pintor Sacou? Ó, essa é a entrada da casa Pra vocês terem mais ou menos uma noção Como que tá Lembra que tinha essa parte fechando toda a casa? Ela é inteira Já não tá fechando toda a fachada mais O hidrômetro e a água já estão instalados O padrão da CEMIG também Só que nós não ligamos a luz Por aquele motivo que você já sabe Agora a gente já tá na parte de baixo Passei por fora Porque a escada que vai ser feita ali Ainda não tá pronta Eles vão começar ela essa semana também Tá vendo que tem só uma parte de madeira Segurando a terra lá? Eles precisam fazer um arrimo Pra vir descendo a escada E tudo mais Então tá meio lamacento e tal E um risco grande Da gente cair de bunda no chão E virar uma videocassetada do Faustão Por esse motivo Demos a volta por fora Mas aqui já tá bem adiantado também Ali vai vir uma parede cheia de pedras Que vai ser colocada depois E uma outra coisa Que a gente decidiu colocar E eu não contei pra vocês Eu vou mostrar ali no fundo Que eu acho que é mais fácil de ver Que são as pingadeiras Pingadeira é esse negócio aqui Que vai em cima do muro Tá vendo? Que tem um afastamento do muro Que quando a água da chuva cai Ela pinga por essa pingadeira Ao invés de escorrer no muro E ficar aquele lodo, sabe? Na casa que a gente tá morando agora Tem muito desse lodo Porque não tem pingadeira Daí existem dois tipos Que a gente saiba pelo menos Se você souber de mais algum Deixa aí nos comentários Que é esse feito de concreto E um outro que é feito de alumínio Começa a reparar nas casas Tem muita casa que usa esse de alumínio Fica brilhando quando o sol bate assim Parece que vai estourar o seu olho Com reflexo A gente optou por colocar esse de concreto Não tava no nosso orçamento A gente tinha esquecido De pedir o pessoal pra pôr E aí colocamos pra já ficar pronto Por causa daquele lema Que a gente tem do O que é estrutural Vamos fazer Todo o resto Depois a gente vê se dá Então Esse vídeo de hoje Era pra mostrar um pouquinho Da evolução da obra Porque fazia tempo Que eu não fazia um vídeo Desse daqui No próximo vídeo Eu vou mostrar a evolução também Só que eu vou fazer diferente Porque eu acho que a gente Vai ter piso Revestimento nas paredes A escada formada Talvez tenha até um portão Na porta ali Sabe portão? Portãozinho Lá na fachada Talvez a gente já tenha Aí eu vou mostrar a casa inteira Na ordem de entrada Pra você entender Como que ela funciona totalmente Então já se inscreve nesse canal Pra você não perder Deixa o seu like aí Já deixa um comentário Só pra engajar E ajudar a gente A continuar com esse canal Sobrevivendo, beleza? E pra você que é novo E tá aqui Saiba que a gente tem um programa Que rola ao vivo Toda terça-feira Às 7 horas da noite Por isso que é importante Você se inscrever E clicar no sininho Pra você receber a recomendação de A Tati começou um ao vivo agora Vai lá ver E daí você não perde nenhum lance Como diz Galvão Bueno da vida Não é mesmo?